Seguinte, provavelmente aí você já deve ter visto quanto com o canal Dark fatura aí por mês, né? Mas pra isso, pra você tá criando o seu canal, você tem que fazer seus vídeos, certo? Então nesse vídeo eu vou te passar um site aqui, que você vai tá conseguindo editar seus vídeos tranquilamente, sem pesar seu PC, fechou? Fala galera, se você não me conhece, eu sou o Marcelo Profeta. E galera, é o seguinte, eu vou te fazer um convite, eu peço que você se inscreva no meu canal, por causa que eu crio um canal Dark. E nesse canal eu vou colocar todas as técnicas que eu aprendi em cursos pagos e também experiências aqui no YouTube. Eu vou colocar todas essas estratégias nesse canal, eu vou tá trazendo aqui pra vocês, mostrando analytics, como eu vou editar os vídeos. Ah, outra coisa, no final desse vídeo eu vou mostrar o vídeo que eu produzi, é o primeiro vídeo desse canal Dark, tá? Eu só não vou divulgar o nome do canal, por causa que senão vai ter muita gente que vai querer copiar. E lógico, futuramente, quando esse canal tiver monetizado e tal, e quanto tempo ele vai monetizar, eu vou tá trazendo aqui pra vocês e atualizando, fechou? Então, bora pra tela do PC aqui que eu vou mostrar o site editor aqui pra vocês. Galera, ó, o site é esse aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo, é o InVideo, é um editor online, é um editor bem top, assim, que tipo, muitos youtubers usam. Só que mais é pra edição de vídeos mais Darks, igual vocês vão fazer aí, que vocês estão pensando em produzir. Cria a conta de vocês lá, é bem simples, vai aparecer um pop-up lá pra você estar colocando o login com o Google ou com o Facebook. Ou também o e-mail que vocês criarem e colocar lá. Beleza, tô aqui na página, editor de vídeo online, vou aqui, ó, criar um vídeo. Aí, ó, é que ele já dá o formato que você vai querer. Formato vertical ou formato quadrado ou, né, o que a gente utiliza no YouTube, que é o 16x9, né? Vou clicar aqui, formato YouTube, pronto. Ele já vai te dar uma breve pergunta, o que te descreve melhor, né? Eu vou colocar YouTuber Influencer, próximo. O que descreve melhor, deixa eu ver aqui, ó, pacotes Adobe, editor de vídeos online. Eu vou colocar esse aqui, ó, editor de vídeo. Pronto, galera, depois vocês estão aqui no site do InVideo. Vai ver aqui, ó, tá selecionado tela branca, né? Aí, no caso, você vai começar com nada. Mas aí, aqui tem texto para vídeo e tem modelos pré-fabricados, né? São mais de 5 mil modelos, você pode estar clicando aqui, ó, na carregada. Aí, no caso, ó, são vários modelos que tem aqui que você pode estar utilizando e editando, deixando de acordo com o seu gosto, do jeito que o seu canal é, colocar algumas imagens e textos. Tá vendo, ó, tem vários tipos de modelos de vídeos aqui. E, galera, é o seguinte, essa plataforma, ela tem a versão grátis, né? Que é essa daqui que eu estou utilizando, que você pode utilizar. E também tem a versão paga, que se você pagar, você já vai ter um pouco mais de recursos para você estar utilizando. Um pouco não, né? Bastante recursos aí, vai facilitar bastante a sua vida. Depois eu vou utilizar esse aqui, ó. Pronto, galera, já carregou aqui o vídeo que eu utilizei lá como exemplo. E você pode estar editando, trocando as palavras, tá modificando também. E também pode estar adicionando ou subindo aqui em carregamento para você adicionar alguma imagem sua, se você queira. Por exemplo, se você tem algum vídeo que você baixou da internet e você quer subir, é só vir aqui em carregamento, aqui do lado, né? Você publicar. Aí a questão de músicas. Você tem músicas aqui. Pode ficar tranquilo que as músicas aqui não têm problema com direitos autorais. Tem vários exemplos de música aqui que você pode estar utilizando. E são músicas muito boas, bem tranquilas, assim, para deixar o vídeo bem bacana. A questão de texto. Pode clicar aqui, ó, ver os textos. Eles também já têm umas animações que você consegue estar colocando um texto, o título bem mais bonito ali, uma entrada do texto bem mais charmoso, com uma transição bem legal do texto, tá? Aqui, ó, já tem umas fontes bem bonitas que você pode estar utilizando. Logo, logotipo aqui, né? Pronto, aqui no logo, pessoal, eu já subi um logo meu, que você vai fazer o carregamento normalmente, fazer o upload do logo do seu canal ou da sua marca. E tá colocando aqui para você estar agregando nos seus vídeos, né? Aqui embaixo tem mais coisas. Cores, pastas, adesivos, coisas que você pode colocar no seu vídeo. Tem aqui, ó, formas, tem outras coisas que você pode colocar. E também, aqui em carregamento, você pode estar subindo o seu áudio. Assim, é uma plataforma bem simples, vai te facilitar muita coisa para você estar editando seus vídeos darks aí para o seu canal. Galera, agora nesse vídeo, eu vou mostrar aqui para vocês o vídeo que eu editei e vai ser o meu primeiro vídeo do canal dark. Eu não vou colocar totalmente o vídeo, só vou colocar uma pequena parte para vocês verem como é que está ficando esse projeto do canal dark que eu fiz. Vocês também vão poder acompanhar aqui comigo, fechou? O que você precisa saber sobre si mesmo se quiser ter sucesso na vida? Em uma busca para ajudar você descobrir mais sobre si mesmo, sobre onde você está indo e como chegar lá. Fizemos a escolha que o vídeo de hoje deveria ser sobre você visionário. Este pode ser apenas o vídeo mais valioso para você. Estamos todos lutando com avanços. Talvez você se sinta preso. Talvez pense que as coisas não estão mudando rápido o suficiente ou se sinta sobrecarregado e estressado o tempo todo. Honestamente, todos esses sentimentos são o resultado de uma má gestão de si mesmo. Você não pode tornar o mundo melhor, até que você se torne melhor. É por isso que hoje vamos nos concentrar em você. E aí galera, o que vocês acharam do vídeo? Comenta aí embaixo o que vocês acharam do vídeo. Se ficou legal, se ficou bacana, se está aprovado ou não. Eu vou postar o vídeo essa semana ainda. Eu já vou ver como é que vai ficar as métricas e eu já vou estar trazendo aqui para vocês como vai estar ficando. Pessoal, se você chegou até aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Ficou um vídeo bem simples, querendo ou não. Mas é só para passar a ideia aqui para vocês, para você estar conseguindo colocar em prática. Peço que você se inscreva no canal. Aqui eu trago dicas de marketing digital, como vender na internet, ganhar dinheiro na internet, YouTube, canal Dark e tudo mais. Então peço que você se inscreva, deixe seu like. E se você tiver alguma dúvida, pode me chamar no Instagram lá. Tamo junto, é só o começo, meu parceiro. Transcrição e Legendas Pedro Negri